Com a chegada das chuvas, é necessário redobrar as ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti, para reduzir o número de casos na equipes de saúde atuam no combate ao mosquito. Os profissionais também, claro, mais uma vez, pedem ajuda à população. A gente está sempre falando disso. Olha a reportagem aí, balança. O índice de infestação do mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya, aumentou nos últimos meses. O Lira, levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, mostrou que de julho a novembro, os números subiram de 3,7% para 6,4%. Em relação ao último levantamento, que era no período mais seco, sem as chuvas, ele praticamente dobrou. Então, nós temos um alto risco de termos epidemia por alguma das arboviroses. A região que nós encontramos mais foco foi a região do Trevo, Santa Paula, Turmaline e adjacências. O período chuvoso aumenta o risco de arboviroses. Por isso, é essencial evitar o acúmulo de água que favorece criadouros do mosquito, que é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. E agora é o início do período crítico, que vem o calor e as chuvas. Com as chuvas, aumenta o número de foco nos pratinhos de planta e também na questão do lixo jogado no quintal. Ações de combate às arboviroses são realizadas pelos agentes de endemia em Governador Valadares. As equipes vistoriam imóveis e lotes vagos. Nós fazemos a nossa inspeção dentro do quintal e também dentro do imóvel, dentro da residência. Primeiramente, nós entramos pelo lado direito e vamos fazendo a inspeção fora a fora do imóvel, para poder observar se tem alguma coisa que está acumulando água. Se tem um prato de planta com água, se tem foco, ou se a caixa d'água está destampada, ou se o ralo não está telado. Então, a gente vai fazendo a inspeção para poder verificar o imóvel, para ver se tem alguma coisa de anormal. Medidas simples podem ser feitas pelos moradores para ajudar no combate às arboviroses. Colocar areia nos pratos e plantas, para que ele não possa ficar acumulando água. A caixa d'água, manter a caixa d'água sempre tampada, bem vedada. Se possível, telar a caixa d'água. Os ralos, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana também ajuda bastante. Até mesmo o cloro também telar esses ralos ajuda bastante. Agora, algum objeto com relação ao lixo, qualquer objeto que possa acumular água, uma sacola plástica que estiver jogada no quintal, ela possa acumular água. Então, é recolher essa sacola ou qualquer objeto que possa acumular água para poder evitar que essa água possa ficar ali acumulada. Atitudes que são praticadas regularmente por dona Aureliana. Todo dia eu varro, é limpinho, jogo a água fervendo no vaso, né? E não tem água parada, que eu não deixo, né? Eu cuido do meu quintal direitinho. É, cada um fazendo a sua parte, né? Ah, já tem tempo que a gente está falando desse mosquitinho aí dando trabalho. É, cada um fazendo a sua parte, né?